Primeiro, a Secretaria de Saúde entende que o movimento Outubro Rosa é importante. Agora, ele não pode se restringir à questão da mamografia. É muito mais do que isso. O Outubro Rosa tem que ser uma oportunidade para que as mulheres sejam orientadas, recebam informações de como é que efetivamente ela pode fazer a prevenção do câncer de mama. E a prevenção do câncer de mama se faz através da introdução de hábitos saudáveis de vida. De combater o alcoolismo, uma alimentação adequada, combater a questão do sedentarismo, a obesidade. Então, esses são fatores que quase que de 30% de redução da possibilidade do câncer de mama se estabelece quando as mulheres introduzem esses hábitos saudáveis de vida. A questão da mamografia, nós concordamos com a mamografia de rastreamento na faixa etária de 50 a 59 anos. Fora dessa faixa etária, quando há sintomatologia ou quando há algum tipo de histórico familiar em que o médico entende que há necessidade de fazer a investigação. A orientação para todas as nossas coordenadorias regionais e para todas as secretarias municipais da saúde é que siga a determinação da Secretaria da Saúde, que não é exclusiva da Secretaria da Saúde. Essa posição nossa é a posição do Ministério da Saúde, é a posição do Instituto Nacional do Câncer, é a posição da Organização Mundial da Saúde. E é isso que todos os países europeus, inclusive nos Estados Unidos, fazem. Nenhum país desenvolvido no mundo faz rastreamento fora da faixa de 50 a 59 anos. Por que não fazem? Porque as mulheres fora dessa faixa etária têm mais malefícios em fazer o exame do que benefícios. A única faixa etária em que há uma justificativa em que os benefícios superam os malefícios são na faixa de 50 a 59 anos. Eu insisto, isso é quando se faz rastreamento. Quando a mulher tem sintoma, quando a mulher tem histórico familiar, essa questão da idade não deve ser considerada. E aí ela deve ser investigada independente da idade que ela tiver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto